Programa Show Cultural Programa Show Cultural, mais uma vez na cidade de Tapete Liga Fazendo a cobertura completa do show do grupo Minuano Eu estou aqui com o Giovanni, ele que é do grupo Minuano, tudo bem? Tudo bem, Dilan, tudo bem contigo, todo o pessoal do show cultural Eu sei que vocês já ganharam vários prêmios O grupo tem mais de 40 anos de história Vocês são consagrados pela sua trajetória e qualidade musical Como é para vocês poder levar a tradição gaúcha por onde vocês passam? Como você disse, o Minuano está com 40 anos de estrada São 40 anos levando a tradição, a cultura, o baile gaúcho Por onde a gente passa E para nós é um prazer hoje ter a marca do grupo Minuano Como um dos grandes nomes responsáveis Por estar levando adiante essa cultura da música gaúcha Como é para vocês ser convidados pela Cipó Eventos Pela segunda vez para realizar esse show para a galera de Tapetininga? Para nós é um prazer imenso estar aí mais uma vez Junto com o Cipó, mais uma vez com o pessoal do show cultural Estar voltando em Tapetininga É uma terra, uma cidade que sempre acolhe o Minuano muito bem O pessoal, o baileiro aqui tem um carinho muito grande pelo nosso trabalho É sempre um prazer imenso estar vindo a Tapetininga Juntamente com o nosso amigo Cipó Eu ouvi a música de vocês hoje que eu achei a letra super divertida Aquela que manda lá em casa Que é a história de um cara que é mandado pela mulher Fala para mim, essa história aconteceu, é real ou foi apenas uma composição? Essa história, a história dessa música ela retrata uma realidade Que eu acho que é da vida de muitos casais Porque na música fala que quem manda lá em casa é ela Mas na frente dos amigos quem manda é o homem Então é uma música que retrata bastante a realidade dos casais E aí a gente procura esplanar ela nos bailes de uma forma bem descontraída Onde muitas pessoas acabam se identificando com o tema da música Quando a gente vem à região de Tapetininga a expectativa é sempre a melhor O Cipó é sempre muito responsável com os eventos Sempre cuida de toda a divulgação Sempre atrai o público mais animado possível E é o que a gente expressa quando a gente está no palco Que sempre foi a marca do grupo Minuano O batidão, a vaneira, a música animada, a dançante E o público aqui de Tapetininga sempre corresponde da melhor forma possível Agradecer a vocês pela atenção e pelo carinho Que é isso, Dilane Nós que agradecemos mais uma vez ao Show Cultural Obrigado por estar abrindo as portas aí Acompanhe o grupo Minuano pelas redes sociais Onde você procurar é no Facebook, no Instagram Está aí disponível a nossa agenda, as lives, as músicas estão em todas as plataformas E acompanhe você de Tapetininga As melhores festas são com o nosso amigo Cipó Valeu, obrigado Obrigada 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 Obrigada